Fala meus amigos, parentes, familiares, cá estou eu mais uma vez, nesse lindo lugar O Centro Cultural de Belém, meus amigos, consegui entrar cá, olha, não é fácil Meus amigos, isto é lindo, lindo, vim fazer mais uma gravação para vocês, porque é um espetáculo Gente, esse lugar é lindo, é gigantesco e muito, muito famoso Beijinho a todos vocês, agradeço os inscritos, não inscritos, agradeço a vossa visita Agradeço a todos os que têm ajudado a divulgar esse canal lindo e maravilhoso Olha, meus amigos, o nosso canal está um sucesso, Portugal é lindo Olha, a minha agenda está cheia até 2021, muitos pedidos e muitas coisas lindas para mostrar a todos vocês, ok? Gente, olha, eu estou completamente feliz, feliz mesmo, porque isto está a ser um sucesso Um sucesso, o nosso canal está a poupar Olha, hoje eu vim mostrar para vocês mais um bocadinho do Centro Cultural de Belém Não é fácil para entrar aqui, para vocês terem uma ideia, muitos, muitos anos atrás, quando eu cheguei em Portugal Eu vinha falar muito, muito desse lugar e o meu sonho era poder um dia entrar aqui e conhecer Eu queria vir cá trabalhar pelo menos um dia, só para ter a noção e conhecer esse lugar tão famoso E vocês acreditam que um dia eu fui convidada para vir cá fazer um evento Eu que queria só um dia, gostaram do meu trabalho e eu ali a servir vinho, a servir água, aquele evento lindo, lindo, maravilhoso A todos os músicos, participei de muitos músicos famosos e pessoas famosas E eu ali no meio, olha, toda elegante, toda ok, feliz, porque eu queria trabalhar um dia Gostaram do meu trabalho e me convidaram para eu vir muitas e muitas mais vezes Mas isso já passou, foi lá no passado e nunca mais eu vou ficar Mas eu que queria só um dia, olha, vim fazer vários dias, fiquei completamente feliz e realizei um sonho Meus amigos, olha, hoje eu tenho uma coisa muito importante a dizer a vocês Aqueles que querem vir para Portugal a turismo Eu tenho uma amiga, ela chama-se Carla Passos Ela tem uma agência de turismo, a qual ela faz turismo nessa redondeza toda de Lisboa Fora de Lisboa, Norte Sul, um precinho excessível, tá bem? É Fátima, é Aveiro, é no Algarve, é no Porto A cidade do Porto é linda, maravilhosa, eu vou lá gravar vídeo para vocês conhecerem Em Évora, ela faz o ponto turístico todos, o roteio que você precisar, ela faz, ok? Fala fazer a pesquisa no canal do Youtube, no Facebook LisboaEsperaPorti.com, Instagram, ok? Olha, ela é muito simpática, ela e o marido dela, os dois trabalham com essa agência de turismo E te leva a conhecer aonde você quiser, ok? Olha, beijinho grande, fala em turismo Olha, eu não faço turismo, eu só faço vídeo Mas já tem muitas pessoas a mandarem mensagens A pedir, a dizer que quando eu vim em Portugal vai procurar a mim, para eu E ajudar a mostrar esse lindo país, que é eu como turista Olha, agradeço imenso E uma dessas pessoas é a Regina de Mello Beijinho, Regina! A Regina de Mello é na Alemanha O marido dela é alemão E ela mandou-me uma mensagem a dizer que quer a mim Vai vir cá trazer o marido para conhecer Portugal E ela também quer conhecer Portugal E eu já estive lá na Alemanha com ela E ela adora os meus vídeos Olha, beijinho aí, Regina, para si, para o seu marido e toda a família Obrigada, obrigada às pessoas que estão a mandar mensagem a dizer que vai me procurar Também um amigo na Suíça Olha, está uma maravilha Beijinho, amigos Hoje esse vídeo é muito, mas muito, muito que especial Eu faço essa homenagem e mostro esse lindo lugar Esse vídeo é mais que especial Eu ofereço a minha mãezinha, Eunice Alexandre Caris No Brasil, em Porto Velho, Rondônia A minha mãezinha hoje está a fazer aniversário Está a colher mais uma rosa no seu jardim Minha mãe, beijinho grande, minha mãe Muitas felicidades para si Muita saúde, minha mãe Olha, tudo o que eu desejo para si Eu ofereço-lhe esse vídeo Especialmente para si, nesse lugar lindo e maravilhoso Beijinhos carinhosos, mamãe Eu amo-te muito, muito Olha, um coraçãozinho, minha mãe, para você Olha, um coraçãozinho com todo amor e carinho Feliz aniversário E continue essa mãe linda e maravilhosa Beijinho grande Meus amigos, vou terminar o vídeo E vou deixar vocês a ver essa beleza do Centro Cultural de Belém, ok? Beijinhos e até o próximo vídeo Beijinhos e até a próxima A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL